Venho para esta triste notícia que foi confirmada pela Rede Globo de televisão. Infelizmente morre um grande esportista do Brasil. Só um recado rápido peço que se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o joinha e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui. Coube a Rede Globo dar esta triste notícia. O ex-pugilista e campeão mundial de boxe Eder Jofre morreu em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada à TV Globo pela família dele. Parentes contaram que Jofre estava internado desde março numa clínica da cidade por causa de pneumonia e que morreu em razão de complicações da doença. Jofre era considerado o maior boxeador peso galo brasileiro de todos os tempos. Ele foi campeão mundial da categoria entre 1960 e 1965. Em 1973, conquistou o título mundial como peso pena, uma categoria acima do peso galo. O tricampeão mundial dos pesos pena e galo foi o primeiro brasileiro a deter um cinturão de relevância mundial no boxe. Conhecido também como galo de ouro, ele entrou em 2021 para o Hall da Fama do Boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos. Jofre nasceu em 26 de março de 1936. No dia 4 de março deste ano, ele foi internado numa clínica em São Paulo devido a uma pneumonia. Além disso, o ex-pugilista sofria de encefalopatia traumática crônica. Criado em uma família de boxeadores, Jofre conviveu com o esporte desde criança. Por volta dos quatro anos, entrou num ringue pela primeira vez para treinar com o tio, Ricardo Zumbano. E foi no São Paulo Futebol Clube que ele começou a carreira de boxeador, tendo como técnico o próprio pai, Kid Jofre. Como atleta são paulino, ganhou os primeiros campeonatos paulista e brasileiro que disputou. Ao lado de um outro atleta do tricolor, o saltador Adhemar Ferreira da Silva, foi representar o Brasil nas Olimpíadas de 1956, em Melbourne, na Austrália. Triste o Brasil perde um grande atleta referência que vai deixar um grande legado para todos que ele descansa em paz. Deixe o joinha no vídeo e se inscreva no canal Obrigado!